O inverno chegou E o frio também O vento soprou E a chuva lá vem Vou-me agasalhar Nesta estação Para quentinho ficar O meu coração Solta, solta, solta Toca mexer Solta, solta, solta Vamos aquecer Solta, solta, solta Não podes parar Solta, solta, solta Se quentinho queres ficar O inverno chegou O inverno chegou E o frio também O vento soprou E a chuva lá vem Vou-me agasalhar Nesta estação Para quentinho Para quentinho Ficar No meu coração Solta, solta, solta Toca mexer Solta, solta, solta Vamos aquecer Solta, solta, solta Não podes parar Solta, solta, solta Se quentinho queres ficar Solta, solta, solta Toca mexer Solta, solta, solta Vamos aquecer Solta, solta, solta Não podes parar Solta, solta, solta Se quentinho queres ficar Solta, solta, solta